Girassol é uma das coisas mais lindas também, né? Olha aqui, olha o processo todo aqui. Esse girassol, ele tá plantado há um mês e pouquinho, não tem dois meses. Aqui tá nesse estágio, aqui está assim, essa aqui tá mais fechadinha, olha que linda. E essa aqui já está totalmente aberta, todos virados para o sol, que o sol naturalmente nasce pra lá, o nome dele já diz, né? Eu consegui colocar aqui cinco pés de girassol, porque eu também não tenho tanto espaço de girassol, toma mais espaço. Mas aí você não tem horta, não tem espaço, não tem terra. Qualquer cantinho dá pra você ter um pezinho de girassol. Ou você pode plantar num vasinho, né? Você que tem crianças em casa, sempre falando das crianças, né? Mas é isso, é um ensinamento que vem desde cedo. Por isso que eu sou assim, uma amante da terra, da natureza, porque eu aprendi desde cedo com os meus pais.